o salve rapaziada e aí já deixa seu like e vamos que vamos eu tô contra o mole e tá ali na espreita fazendo uma poteriada no bate E vai ficar dando provavelmente o E. Um aliado foi eliminado. Um aliado foi eliminado. Super esperto com essa passiva dele. Ah, podia ter deixado aqui o Filho do Aégua. Lá da puta. O foda é que eu sou o último top, aí me fode. Pegou quatro já, Filho do Aégua. Filho do Aégua. Deve ter deixado aqui o cavalo tinhoso. Homem de índia da porra. Eeeeeeeee. Lose. Ah, depois a bot. Foda-se por alimentar a nossa! Posso morrer, mas... Ah, vai se lascar, cara! Porra, deixa aqui o merda! Porra, me fode! Caralho, mano, que vagabunda! Porra, deixa aqui o velho! Fim do aégua, velho, caralho! Ah, tem que pegar os 6, louco! Eu não! Ah, tem que pegar os 6, louco! 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 Caralho! 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 Ah, tem que pegar os 6, louco! Ah, tem que pegar os 6, louco! Não é que pegar os 6, louco! E aí Caraca, velho, na moral, porra difícil Caraca, velho, na moral, porra que partida chata, mano Caraca, velho, na moral, porra Caraca, velho, na parada aqui, ele não pingou, velho Fica aí, fitoego, agora eu quero ver Beleza e eu ajudar vou ajudar não se vira aí ó otário não me ajuda e não e a barrigada vai cair em breve ah agora tá reclamando ó bonito e agora manda viu como é bom não ajudar o time o inimigo foi eliminado neutralizado armando e preparado e aí e aí e aí e aqui vai cair fazer o que fazer não o cara não me ajuda o Jumbo inimigo o tempo todo top aí o cara vai mano vai que vai te lascar meu irmão ah agora eu vi o cara não toma dano esse filho da puta ajuda o time já que no top você não vai hahaha tomou um bico novo e aí ah mas deixar o farm né mano pô cara eu já não tô fazendo ajuda no time Ah, lógico que tem que ter uma... Caraca, mano! Olha onde está essa mula, cara! Ah, meu Deus, velho! Não tem mapa, não! Não, desabilitou o mapa! Não, desabilitou! Mano, caraca, velho! Na moral, bicho! Essa mula ficou... Como fazia? Um, dois, três, quatro! Ah, eu estou... Neutralizado! Um, dois, três, quatro! Um, dois, três, quatro! Um, dois, três... O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso?